O teu ex, o teu ex, ele vai passar muito, mas muito mal, quando ele vê uma cena, escuta isso daqui, Deus sabe que é história passada, é página virada, você não quer o mal, não deseja o mal dele, mas eu vejo você como uma nova pessoa, e quando você passar em frente dele, escuta isso daqui, semana está começando, tem uma revelação forte aqui para o teu coração, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, o homem colhe, há frutos, e eu vejo aquele homem que um dia foi o seu parceiro, aquele homem que um dia foi aquele que você chamava de meu amor, ele tendo uma crise muito grande de insegurança, ele tendo que sair daquele lugar chorando, porque ele não terá estrutura para ver você feliz do lado de outra pessoa, escuta isso, oh glória, oh glória, coloca já o teu nome aqui que eu vou estar orando por você, vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, clica no coraçãozinho para fortalecer o meu perfil, minha página, uma estrelinha para me ajudar e me abençoar, o nome do Senhor será glorificado, tem alguém que chegou aqui nessa revelação, que num passado não tão distante, você sofreu muito emocionalmente na mão de um homem, você foi muito aflita, você foi muito assim, desiludida por um relacionamento que não teve sucesso, e você fez de todo o seu coração, você se dedicou, você se lançou, mas o que você recebeu em troca foi apenas desprezo, descaso, o que você recebeu em troca foi apenas desilusão amorosa, e agora eu consigo contemplar alguém, que ao te ver com uma nova pessoa, ele terá um choque de realidade muito grande, porque agora que ele está caindo em sã consciência, agora que ele está percebendo, agora que ele está entendendo, agora que ele está analisando, que o buraco é mais fundo, que o erro dele foi mais grotesco, que para nós, ele está aflito, e quando você passar com uma outra pessoa e ele ver, para ele aquilo vai ser morte, para ele aquilo vai ser falência, porque na hora a ficha, oh glória, a ficha vai cair, e ele vai perceber o tamanho da burrada que ele fez em deixar você partir, ele vai perceber que a mulher que era para ser mãe dos filhos dele, a mulher que era para ele amar, cuidar, ele perdeu por bobeira, Deus vai tratar com ele.